Fora a porra! Fora a porra! O conjunto do conhecimento numa linguagem inspirada nas leis da aritmética elementar, no simbolismo dos números, nas categorias pitagóricas. Apreendendo, vamos dizer, por trás de todos os seres o que ele chama a sua lei de proporcionalidade intrínseca, quer dizer, a equação matemática que expressa a forma integral de cada ser. Porém, feito isso, a visão que você tem fica reduzida ao esquema matemático. Em seguida, você tem que entrar, você tem que colocar o dinamismo e o funcionamento de volta no esquema. E essas são justamente as tensões. Quer dizer, a lei de proporcionalidade intrínseca que compõe o ser não é um esquema, vamos dizer, estático. Ele é como se fosse um algoritmo, um módulo de transformações. E essas transformações se dão através do que o Mário chama as tensões. Então, cada ente tem a sua forma, essa forma é idealmente, pode ser expressada em termos matemáticos, mas essa forma não é uma forma, vamos dizer, estática. A forma é permanente, mas ela se realiza através de uma sequência de mutações. Ou seja, a fórmula não é a forma de uma repetição, é a forma de uma sequência de mutações possíveis. E essas mutações se operam exatamente por causa dos elementos de contradição interna e de tensão, portanto, que existem dentro de cada ente. O Mário Feira dos Santos, que me perdoe por ter resumido o negócio tão brutalmente. E...